Interrompemos a programação para informar que um ex-funcionário editor audiovisual que compunha a equipe do youtuber Felipe Neto veio ao público expor com revelações inéditas os maus pagamentos que recebia da empresa do influencer. Che de arco como é identificado em sua conta oficial no Twitter, um ex-funcionário editor audiovisual também da equipe de Felipe Neto em um breve texto trouxe revelações bombásticas de como vinha sofrendo maus pagamentos e promessas iludidas de divulgação. O profissional cita no texto como abre aspas Esse mercado gera muita grana, não sejam feitos de trouxas. Fecha aspas. Mas o envolvimento do youtuber Felipe Neto que atualmente acumula a marca de 34 milhões de inscritos aqui em seu canal se deu nessa história quando Che de arco de forma subliminar, sem citar nomes, disse abre aspas A situação é tão feia que eu tomei um calote da equipe daquele famosão que virou vegano, sabe? E do cabelo colorido com o irmão doidinho, sabe? Pois é. Fecha aspas. Desanimado, Che de arco afirma que com total desânimo entrou em depressão em seguida após ter desistido de tudo. Já Felipe Neto respondeu ao texto revelador do ex-funcionário. Ele disse E continuou Foi quando o Che de arco em sua réplica respondeu ao youtuber Diante das acusações de calote, Felipe Neto se defendeu e disse Cara, você me acusou de te dar calote publicamente Porque um funcionário meu agiu errado contigo sem eu nunca ter ficado sabendo? Sério? Eu não citei seu nome em momento algum E no texto disse que o calote foi de alguém da sua equipe Tô mandando tudo no seu e-mail Minha intenção não é tretar Disse o Chidiaco Integrantes dos fã-clubes de Felipe Neto ao se dar conta do caso Vieram com xingamentos e ofensas em direção ao Chidiaco Até o momento não tivemos acesso ao conteúdo das trocas de e-mails Entre Felipe Neto e Chidiaco E nenhum dos dois retornou para mais esclarecimentos Nós continuaremos acompanhando esse caso O flagrado segue a qualquer momento com outras notícias durante a programação Até logo